Olá, Igor Matheus aqui, sou consultor, empreendedor e eu ajudo pessoas normais, pessoas comuns a gerarem negócios e realizarem seus sonhos. E esse é mais um vídeo de uma série de vídeos onde eu vou estar explicando o que não é marketing de rede, o que não é marketing de relacionamento e o que não é marketing multinível. Então vamos lá? Para esse vídeo de hoje eu quero dizer para você que marketing de rede não é uma fila para um restaurante. O que eu quero dizer é uma fila para um restaurante? Não é a oportunidade de quem chegou primeiro. Ah, eu cheguei primeiro, estou fazendo esse negócio, agora eu vou ficar rico e os outros vão me seguir e tal. Marketing de rede não é. Para você ter uma ideia, existem empresas aí há anos praticando esse método de vendas. Para você ter uma ideia, mesmo antes de existir a internet já existia o marketing de rede. Eu não vou estar citando aqui as empresas porque não faz parte da apresentação de empresas. Na verdade, eu só estou explicando o que não é de fato o marketing de rede. Marketing de rede não é para aquela pessoa que chega por primeiro no negócio. Na verdade, o marketing de rede é uma forma democrática. Você pode chegar antes ou chegar depois e ter um melhor rendimento que o seu do online. Ou ter um melhor rendimento do que aquela pessoa que está há mais tempo. Isso tudo vai depender da pessoa que você é, do trabalho que você desenvolve e das instruções que você segue. Então é isso, espero que você tenha entendido. Tenho muitos amigos meus que não querem entrar em determinada oportunidade de negócio, de oportunidade de marketing de rede, por achar que essa oportunidade já está saturada. Por achar que já tem muita gente fazendo negócio. Quando na verdade não, na verdade você pode ter um desempenho melhor do que a pessoa que indicou o negócio para você. Isso, lógico, vai depender do trabalho que você faça. Então, aqui é o Igor Matheus e esse foi mais um vídeo para dizer o que não é o marketing de rede. Um grande abraço, acompanhe os vídeos aí, se inscreve no canal, dá o seu joinha e deixe uma sugestão aí para um próximo vídeo. Aqui é o Igor Matheus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.